Já estão na tela números do Rafael Navarro na Série B 2021 pelo Botafogo, campeão pelo Fogão e também o cara que mais participou de gols. É um centroavante que não se limita só a fazer gols, ele serve bem seus companheiros também. 37 jogos, 16 gols, 9 assistências, resultando em 25 participações diretas, 40 de 81 finalizações no alvo, ou seja, o cara acerta praticamente metade dos chutes que dá e 41 assistências para a finalização, é aquilo que a gente falou, um cara que finaliza muito, também dá passes para a finalização. Primeiro da Série B em participações diretas, o terceiro na artilharia. Gufo, o que falar de Rafael Navarro no Palmeiras? Mas, mãe, eu achei uma excelente contratação, porque ele é talvez esse jogador que a torcida do Palmeiras quer, mas não enxerga, porque talvez ele não tenha aquele nome que se espera de um grande centroavante, um cara de seleção, um estrangeiro famoso, mas, pô, os números deles comprovam a sua qualidade e tem uma história muito legal dele, que o Gustavo Leal, que é auxiliar técnico da seleção brasileira olímpica, foi treinador dele no Fluminense na base, que ele começou no Fluminense, e ele era 10, ele era meia, centralizado, armador, e foi o Leal que o transformou em centroavante. Pô, legal. Porque enxergou nele essa capacidade finalizadora, um cara que consegue se posicionar bem na área, ele, por exemplo, não é um exímio cabeceador, mas ele tem um sentido de posicionamento muito bom dentro da área para cabecear também. Então, ele pode ser esse nove. Por isso que talvez a torcida do Palmeiras tenha que começar a olhar para ele com um pouquinho mais de carinho. Ele tem mais recurso que o Rony, no meu verão, um jogador que vai entregar um pouco mais dentro do esquema tático, dentro da participação coletiva, e aquilo que a gente estava falando dos números, né? Pô, 40% dos gols do Botafogo na Série B tiveram participação dele. O cara é quase metade do time sozinho, né? Sabe o que pesa, Goufo? Eu acho que, quando chegou a Leila na presidência, ela prometeu um nove para o Mundial, né? E quando alguém de dentro do time promete um reforço de peso, a torcida empolga demais. Tanto é que, na live de quarta-feira, no Instagram, a gente conversou com o Lucas Barão, e ele falou que queria um nove, achava que seria o Lucas Alário, e não foi, ele não confia, por exemplo, o palmeirense falou que não confia no Navarro para ser o atacante do time. E é grife, né? Você falou do Alário entre nomes sondados aí para a camisa 9 do Palmeiras, teve Pedro, teve Castelhanos, João Pedro, o Augustinho Álvares do Penharol, Caio Jorge, Yuri Alberto, acabou não fechando com ninguém. Não dá para saber se todos esses nomes realmente teve um início de negociação, mais na questão da sondagem, nomes que foram ventilados pela imprensa. Mas Rafael Navarro só 21 anos ainda, um cara de 1,83m, então um cara que pode entregar bastante ainda para o ataque do Palmeiras. E pode ser até um elemento de renda financeira para o Palmeiras. Exato, pode ter um retorno financeiro. E pode ser também que hoje ele não seja o nome de peso para o ataque do Palmeiras, mas daqui 5, 6 anos, quando ele estiver já consolidado lá na Europa, seria um nome que fala, vou trazer o Rafael Navarro, aí a torcida comemorasse. Não é o momento dele agora, não tem esse nome todo, mas é muito novo ainda, e pelo que ele fez no Botafogo, com tão pouca idade, eu acho que ele vai vingar sim no Palmeiras. Eu peguei uns dados aqui, ele tem 31 desarmes certos, e para comparar é mais que o Cano, que é o zagueiro do Botafogo. Caraca, essa eu não sabia. E aqui nos comentários... No Brasileirão, isso? No Brasileirão, na Série B. E aqui nos comentários já tem o Lucas Felipe falando, por que essa implicância da torcida do Palmeiras com tal 9 que não veio? Se o Navarro chegou e o time se portou bem, sem centroavante, a maioria da temporada passada. Pois é, tem muito essa questão, a gente vai trazer o campinho do Palmeiras, esboçar o time titular para essa temporada, e tem muito disso, o time funcionou já sem o 9. Agora ainda traz o 9, traz o Rafael Navarro, acabou perdendo o Luiz Adriano, o Luiz Adriano liberado, ainda tem o Daverson no elenco, a gente não sabe até quando, porque o contrato do Daverson está para vencer, mas aparentemente... E tem o Rony também. E tem o Rony também, que faz a função, fez a função muito bem no ano passado. Então, acho que a torcida do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. Torcedores calma. Bom, falamos do Rafael Navarro, agora vamos falar de outra contratação, que eu vejo com potencial para ganhar espaço no time titular, que é o Atuesta, colombiano, que jogava na Major League Soccer, no Los Angeles, não é, Dedé? Los Angeles FC. Los Angeles FC, é um volante, joga na primeira linha, mas um cara muito criativo. Está na tela aí, o tweet do Atuesta, na Major League Soccer 2021, cara com 24 jogos, dois gols, número muito forte de assistências, foram sete assistências do Atuesta. Cara que finaliza bastante no gol também, bate falta, chegou a fazer alguns golcinhos de falta, 15 de 44 no alvo, pontaria não é lá aquelas coisas, mas é um cara que arrisca, arrisca de fora, sempre importante ter uma peça dessa no meio campo, 36 passes para finalização, quase 90% de acerto nos passes, e um cara que também vai bem no momento defensivo, além de ser um volante criador, desarma bem também, 38 desarmes e 10 interceptações, participa bastante do jogo, né Dedé? Participa, é aquele cara que consegue chegar atrás, recuperar a bola, ele vem buscar também quando ele joga de meia, é o famoso MC, aquela função que a gente usa no FIFA, o MC, não é nem o volante, nem o meia, é o MC, ele faz um pouco de tudo no meio campo, e ele fazia uma dupla de ataque interessante, uma dupla entre meia e atacante, muito interessante com o Carlos Vela, a torcida do Palmeiras foi no Instagram do Carlos Vela, pedi a contratação dele, porque quando saiu o vídeo, né, do Atuesta, era tudo passe pro Vela. Tudo passe pro Vela, as assistências dele, e uma coisa que eu peguei, que eu achei interessante, com esses números do Atuesta, em assistências, ele seria o segundo do Palmeiras, na temporada passada, eu não tô comparando aqui, a qualidade do Campeonato Brasileiro, com a MLS, tô pegando friamente números aqui, ele seria o segundo do Palmeiras, nesse quesito, em passes pra finalização, ele seria o quarto jogador do Palmeiras, e em desarmes, ele seria o terceiro, então é o cara que, com esses números, você vê que ele participa bem do momento defensivo, do momento ofensivo, constrói a jogada, eu acho que ele vai ser um jogador muito importante pro Verdão nesse ano. Tem esse conflito, talvez, porque ele tem essa qualidade com a bola, e ele tem também a qualidade sem a bola, de posicionamento, de estrutura tática, que é muito importante. Já o Jailson, que é um cara, que eu gosto muito do futebol de Jailson, foi revelado pelo Roger, no Grêmio, da base pro profissional, surgiu aí com uma grande expectativa, até um jogador de seleção brasileira, mas foi pra Europa, não deu certo no Fenerbahçe, e depois desapareceu no time da China, que ele ficou mais de um ano sem jogar. Mas ele não tem essa qualidade com a bola toda, que tem o Atuesta, mas sem a bola ele tem muita qualidade, o Jailson, ele é um volante completíssimo defensivamente. Então são dois caras que, se juntassem, dariam o craque, mas talvez até podem jogar juntos, como dois internos, se complementando, porque são dois muito bons jogadores. Dá pra pensar no Jailson vindo mais pra vaga do Felipe Melo, que é um volante mais marcador, e o Atuesta, um cara pra encorpar bem o elenco do Verdão, a gente tá apostando bastante nesse jogador colombiano, costuma ter muita qualidade técnica, a gente tem diversos exemplos de jogadores colombianos, que tem uma técnica muito apurada, é o caso do Eduard Atuesta. São jovens, né? O Jailson tem 26 e o Atuesta tem 24 anos, então imagina o cenário que o Gufo falou que os dois podem jogar, pode dar certo, pode render também um bom tempo no Palmeiras de titular essa dupla. E aí pra completar também tem o Murilo, zagueiro, outro jovem também, de 24 anos, teve bom papel no Cruzeiro quando ele foi revelado, depois foi pro Locomotivo Moscou, chegou a ser titular em boa parte dos jogos também, na última temporada não tava sendo tão utilizado, mas um que vem aí pra compor o elenco, difícil pensar num Palmeiras colocando ele em titular, com o Luan, com o Gustavo Gomes, mas bom, a gente já vai falar do time titular do Palmeiras.